Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servido de amém O bar mais perto depressa lotou Malandro junto com um trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou O santo na porta a bandeira E a moçada resolveu parar E então Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servido de amém Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão E fechei minha janela de frente pro crime Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou O santo na porta a bandeira E a moçada resolveu parar E então Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou O santo na porta a bandeira E a moçada resolveu parar E então Tá lá o corpo estendido no chão